Obrigada, Mara. Bom dia a todos. Então, agradeço também o convite à professora Mara para participar desse evento, que educação à distância é uma área que muito nos entusiasma, né, nós temos muita, enfim, há longos anos trabalhamos na área e gostamos muito de atuar na educação à distância. Gostaria de cumprimentar também a professora Carla, o professor Murilo, a todos aqui, nesse dia frio, não tão frio, né, porque eu venho de uma cidade mais fria, que é a cidade da Serra, mas eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre como a Ux vem trabalhando, divulgando e buscando se apresentar, né, na sua região com educação à distância. Eu venho trabalhando com educação à distância desde 98, 97, 98, né, na coordenação do núcleo de educação à distância da Ux desde 2014, né, mas atuando no núcleo de educação à distância também desde 2007. Então, eu tenho uma formação toda, como vocês viram, na área de computação, né, tanto graduação, mestrado e doutorado, fiz doutorado aqui no programa de ciência da computação, mas sempre a minha pesquisa foi aplicada, foi focada na informática e educação. Então, a Universidade de Caxias do Sul é uma cidade, é uma universidade regional, é uma universidade comunitária, né, então, como uma universidade comunitária, ela é, enfim, administrada pela comunidade, pela fundação, né, da Universidade de Caxias do Sul, o conselho é composto por membros da comunidade, né, e, então, ela tem um perfil um pouco diferente das universidades públicas, né, mas ela também não tem fins lucrativos, né, então, ela tem algo parecido, né, com as públicas, mas com a diferença que os alunos pagam a mensalidade, né, para subsidiar a manutenção das atividades. Então, eu trouxe um pouquinho aqui para vocês, vou falar um pouquinho para vocês, não, mas depois, né, a gente combinou que fica sentado. Vou apresentar um pouquinho como que começou a educação à distância na UCCS, tá, que para nós, essa área, quando a Mara comentou sobre a questão da comunicação, para nós, na Universidade de Caxias do Sul, é um desafio a comunicação interna e externa, né, interna já é um desafio, externa maior ainda, né, então, eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre como se desenvolveu a educação à distância na universidade, falar um pouquinho da estrutura do EAD, do NEAD, né, Núcleo de Educação à Distância, e aqui nessa, nesse início dessa fala, até eu agora encontrei o professor Silvestre, né, com quem dialogamos muito na rede, né, Gaúcha de Ensino Superior à Distância, a Regeste, que faz parte da história da UCCS também, né. A UCCS começou no EAD com uma comissão, na verdade, de discussão para a educação à distância, em 1998, junto às nove universidades do Comung, o Comung é um consórcio das universidades comunitárias do Rio Grande do Sul, tá, então, nove universidades gaúchas se uniram para a oferta de cursos à distância no Estado, né, então, a ideia era, principalmente nos cursos de licenciatura, né, atuar em conjunto essas universidades para a oferta de cursos de licenciatura, né, Então, no final, foram alguns anos de discussão, o Comung, né, a ideia do Comung era construir a UCCS, né, que é a Universidade Comunitária do Estado, no final a UCCS não aconteceu, né, Mas esses diálogos, essas conversas, essa conversa interinstitucional foi importante para plantar a sementinha do EAD dentro da UCCS e das outras universidades também, tá. Então, a partir dessa data de 98, a UCCS começou a incluir no seu planejamento estratégico a questão da educação à distância, né, e essa eu vejo como uma questão importante, né, que a reitoria e os gestores estejam, enxerguem a educação à distância, né, como parte das suas ações administrativas, né, e acadêmicas. Então, desde 98, a educação à distância faz parte do nosso planejamento estratégico, certo? Então, o Núcleo de Educação à Distância, ele foi criado, na verdade, em 2002, ele foi instituído, né, dentro da Universidade de Caxias do Sul, por um grupo de professores, principalmente da área de educação, né, para a oferta do curso de licenciatura em pedagogia. O curso de licenciatura em pedagogia foi o primeiro curso de graduação no Estado, no nosso Estado, né, um curso superior à distância, foi oferecido pela UCCS em 2004, quando a gente teve os 10 anos, a professora Mara participou conosco, né, lá em Caxias, desse evento, dos 10 anos do curso de licenciatura em pedagogia, que marcaram os 10 anos de EAD da UCCS também, né, e a UCCS tem, principalmente, um grupo de discussão na área de EAD que é multidisciplinar. Então, essa participação dos centros diferentes, porque nós temos uma estrutura de centros, né, isso colabora muito com a disseminação da EAD dentro da instituição. Então, em 2006, nós participamos, junto à Regesd, né, da Rede Gaúcha de Ensino Superior à Distância, então, participamos desse edital do Pro Licenciaturas, para a oferta de curso de licenciatura no Estado, né, foram as universidades federais, a UERGS estadual, né, Gaúcha, e duas universidades comunitárias que participaram dessa rede. né, que foi a UNISC, a Universidade de Santa Cruz e a Universidade de Caxias do Sul, né. Para nós foi uma experiência muito, muito gratificante, porque a gente qualificou um grupo grande de professores, né, para atuação em educação à distância, nós tivemos também um diálogo muito, muito bom com as universidades federais, né, foi uma, a gente se aproximou também do trabalho com as federais, e muito do que a gente faz hoje vem desses modelos que a gente construiu em conjunto, né, foi uma experiência na qual nós construímos os planos de ensino das disciplinas, os projetos pedagógicos de curso, todos em conjunto, né, e esses cursos foram oferecidos pelas universidades da rede, certo? Então, em 2013, a UCCS começou a implantar mais fortemente a EAD nas disciplinas de cursos presenciais. Então, hoje, a gente tem o nosso maior número de alunos, é no nosso, está situado no nosso curso de graduação, então, nós não temos mais uma, uma, um grupo, uma cartela de ofertas muito grande de cursos de graduação, né, a EAD, nós temos hoje o curso de licenciatura que continua, o curso de biblioteconomia EAD, né, que foi o primeiro também que surgiu na modalidade EAD, que foi oferecido, e vários cursos de latocenso e extensão, mas o nosso grande número de alunos, a gente tem se qualificado para atender os 20% EAD, né, dentro da graduação presencial. Então, o nosso desafio, nesta comunicação interna, para apresentar aos professores, é sensibilizar os colegiados de cursos, MDS, para pensar em estratégias de aprendizagem mediadas por tecnologia e que possam ser oferecidas nessa modalidade. Porque as nossas disciplinas dos 20%, elas são oferecidas integrais à distância. Então, a disciplina é totalmente à distância dentro do curso. Nós temos o curso de administração, direito e contábeis, né, que já estão com 20% de disciplinas completamente à distância, tá. Então, dentro da Universidade de Caxias, a UNEAD, o Núcleo de Educação à Distância, ele está vinculado à nossa pró-reitoria acadêmica, tá. Nós não temos mais, nós enxugamos, né, as nossas pró-reitorias, então, nós não temos mais a pró-reitoria de graduação, pós-graduação, nós temos uma pró-reitoria acadêmica, né, a UNEAD está dentro dessa pró-reitoria acadêmica, e dentro do UNEAD, nós temos, o nosso setor, ele tem uma equipe que faz, apoia os professores na produção de material didático, então, videoaulas, animações, simuladores, enfim, objetos de aprendizagem, todo esse material é construído com o apoio da nossa equipe, né, nós temos uma equipe também multidisciplinar, da área de informática, publicidade, design, que trabalha na produção dos objetos de aprendizagem, que é a nossa equipe lá de produção de material didático. Nós temos a equipe de tutores, né, presenciais EAD, né, porque a gente tem essa estrutura, para atendimento nos polos também, temos a equipe de revisores de material, de tecnologia, para dar manutenção nos avas, né, e nós temos polos de educação à distância, que eles estão distribuídos nas unidades acadêmicas da UCCS, o único polo que não está numa unidade acadêmica da UCCS é o polo de Porto Alegre, que funciona aqui no DC Navegantes, tá, mas no polo de educação à distância de Porto Alegre, nós temos cursos, normalmente, cursos fechados, em parceria com alguns órgãos, instituições, associações, tá. Então, Caxias, Bento, Vacaria, Guaporé, São Sebastião do Caí e Nova Prata, são unidades onde nós temos outros cursos presenciais. Em todos esses polos, nós temos a nossa sala do polo, laboratório, biblioteca, estrutura, né, no modelo da UAB, e os tutores presenciais. Então, os nossos multiplicadores no polo, são principalmente os coordenadores de polo e os técnicos de apoio presenciais. Dentro da UCCS, a gente chama de técnico de apoio, a gente não chama de tutor, mas ele faz o papel do tutor. Então, os técnicos de apoio é o nosso contato, a nossa presença nas unidades acadêmicas. Então, a gente tem uma articulação muito boa com os coordenadores de polo, né, então, a gente procura fazer reuniões com eles, periódicas, a gente faz por webconferência, tá. Eu considero que visitas presenciais são bem importantes também, tá, mas a maior parte do nosso contato com eles é por webconferência, e eu vejo que por alguns anos nós ficamos olhando pouco os polos de EAD. Então, por vários anos, a UCCS ficou centrada nas atividades de Caxias e os polos ficaram à parte dessa estrutura. Então, o que a gente tem estimulado é o sentimento de pertença dos alunos EAD, que eles são alunos da universidade, eles não são à parte, eles não são, não é uma subcategoria de curso, né, é um curso de graduação, é um curso lato-senso, enfim. Então, a gente tem buscado aproximar esses alunos por meio dos técnicos de apoio EAD e dos coordenadores de POP, tá. Aqui a nossa equipe lá, produzindo material didático, tá. A primeira foto é o nosso, ele é designer instrucional, ele está fazendo a produção de uma animação, e abaixo nós temos o nosso técnico de apoio, dando apoio pelo AVA, né, o Moodle. Então, a gente utiliza o Moodle para os cursos EAD, e nós temos o Ux virtual para as disciplinas presenciais, tá. Os nossos AVA também são uma forma de comunicação com a comunidade interna, né. Pode passar aí. Então, o NEAD, o Lucro de Educação à Distância, ele procura oferecer serviços para a comunidade acadêmica, que, para facilitar o trabalho dos professores, né, no EAD, e para melhorar esse trabalho também junto ao EAD. Porque, normalmente, os professores vêm com muitas dúvidas sobre como é um curso EAD, como eu devo oferecer, enfim, como é que é a atuação do professor. Então, nós temos um trabalho muito próximo ao programa de formação de professores, né. E, no Núcleo de Educação à Distância, a gente, essa equipe, né, que eu apresentei antes para vocês, dá esse apoio para a revisão de material didático, produção de material. Nós temos parceria com o estúdio, a TV da Ux, para a produção desse material. Pode passar, Guilherme. Pode passar todos os itens até. Então, a gente orienta tutores, monitores, né, sobre as suas funções. A gente faz oficinas de atualização para os professores dentro do Núcleo de Educação à Distância. Enfim, toda a parte de tecnologia também, a criação e manutenção do AVA. E a gente procura também preparar todos os tutoriais de apoio para o uso dos AVA e para preparar os alunos para a EAD. Esse material também é produzido pela nossa equipe. Pode passar, Guilherme. E, agora, as ações que nós temos para apresentar, né, para disseminar a EAD dentro da Ux, quando eu falo dentro da Ux, é de toda a instituição. Não só no Polo de Caxias, mas nas unidades acadêmicas que também estão na região. Uma ação que é importante é a nossa atuação junto ao Programa de Formação de Professores. A Ux tem um programa que foi iniciado em 2010, com o apoio da Pró-Reitoria Acadêmica. Eu vejo que esse apoio da Pró-Reitoria é muito importante para chegar nas unidades, nos centros, não só está no planejamento estratégico, mas essa aproximação da Pró-Reitoria Acadêmica com os centros também nos ajuda a levar o EAD para os centros. O Programa de Formação de Professores tem um conjunto de cursos específicos para a EAD. Nós temos uma formação, um seminário de formação para a EAD, oficinas para preparação de roteiros de aula, roteiro de vídeo-aulas, produção de vídeo-aulas, comunicação escrita para a educação à distância. Então, nós temos professores de várias áreas que atuam no Programa de Formação de Professores. Pelo Programa de Formação, a gente observa que é um meio que a gente leva com maior facilidade a EAD para os professores, para as unidades acadêmicas. E a participação, a Pró-Reitoria nos apoia, o Programa de Formação, pela progressão docente. Então, os professores que, enfim, fazem os cursos, os seminários do Programa de Formação docente, eles também são premiados, digamos assim, para o seu plano de carreira para a progressão. Então, valem pontos. A gente sempre tem uma pontuação no nosso plano de carreira, que é a cada ano, esses pontos são acumulados. Então, publicação de artigos, enfim, atuação na instituição e atuação no EAD. E isso, a Pró-Reitoria Acadêmica, este apoio foi muito importante da PRAC, que foi considerar a participação nesses cursos de atualização, de formação e também na produção de material para a EAD. Todas essas ações valem pontos para os professores, uma pontuação bastante significativa para a progressão no plano de carreira. Nós também, até o ano passado, nós não tínhamos o apoio da PRAC na questão da alocação dos professores. Então, agora nós conseguimos uma portaria da PRAC que regula a alocação dos professores. Porque, até então, o professor de uma disciplina EAD, que ministrava uma disciplina para 150 alunos ou para 20 alunos, recebia o mesmo número de horas. Então, essa alocação de uma carga horária maior para os professores. A possibilidade do professor também ser alocado como tutor. Porque os nossos técnicos de apoio, por serem funcionários, diferente da estrutura na federal, eles não podem ter atuação de professor. Então, o professor tutor e também o professor conteudista para a elaboração de material didático, isso melhorou bastante a questão da qualificação do material para o EAD, do planejamento das disciplinas EAD, e também o envolvimento e o interesse dos professores pelo EAD. A gente tem investido também na colaboração entre as áreas. Então, uma parceria forte do EAD com o ensino. Então, os nossos equipamentos, a gente fez um investimento ano passado em câmeras, enfim, uma infraestrutura de equipamentos para transmissão de eventos e aulas ao vivo. Então, esses recursos são utilizados pelos professores da comunicação nas suas aulas de vídeo e rádio, enfim. Nós compartilhamos esses equipamentos, e os alunos também têm a possibilidade de conhecer como é esse processo de produção no EAD. Então, a gente também aproximou o EAD da graduação dos alunos, na graduação presencial. Como forma também de comunicação, nós temos o mailing interno, que não é o mais eficiente, mas nós fizemos. A gente costuma fazer informações e comunicações por e-mail, pelo e-mail o InformaUX. Nem sempre a gente atinge o número que a gente gostaria de pessoas. Nem toda a comunidade acessa os e-mails. Ainda é um desafio, mas nós mantemos esse canal. Nós implantamos também um repositório de objetos de aprendizagem aberto para a instituição. Então, os professores são convidados a publicar esse material e divulgar para a comunidade externa. Pode passar, Ingrid. E esse ano também nós começamos... A Ux já tem uma atuação, enfim, uma fanpage da Ux oficial. E nós começamos a fazer uma campanha integrada com a página oficial da Ux. Então, hoje, a nossa fanpage, ela tem uma atuação... O nosso público é mais interno. A nossa fanpage visa fazer uma comunicação mais para o público interno. Então, a gente coloca mensagens, enfim, datas comemorativas, mensagens de... A gente tinha a campanha aqui da ortografia correta, enfim, que foi essa captura que eu fiz aqui. Também motivação para eles na época das provas. Lembrete para os alunos nessa fase de provas, dicas para estudar no EAD, enfim. Então, é para um público bem interno mesmo. A partir do segundo semestre desse ano, a gente vai começar a ampliar para tentar vincular nossas campanhas também à Ux Minha Escolha, que é uma fanpage voltada para os nossos futuros alunos. Então, para os alunos de ensino médio e mostrar um pouco quais são as vantagens de se estudar no EAD. Que possibilidades os alunos têm na educação à distância. Nós temos também os cursos, tem na próxima, Guilherme, por favor. Tem o curso de Bíblia e EAD, Biblioteconomia e EAD. Então, eles também têm a fanpage deles, que tem um número de seguidores, os alunos do curso e outros interessados seguem essa página. Quem mantém a fanpage da Bíblia é o coordenador do curso. Então, não é uma iniciativa institucional, no nível do setor de comunicação. Nós estamos aproximando, fazendo esse alinhamento, porque antes da fanpage do EAD surgiu da Bíblia, do curso de Bíblia. E a gente vê que muitas iniciativas na universidade começam nesse nível de granularidade, do curso do menor para chegar no nível institucional de comunicação. Então, esse ano, nós estamos fazendo esse realinhamento da comunicação, integrando, também fazendo campanhas conjuntas, entrevistas com os alunos, enfim, junto à fanpage da UPS. Nós também, a gente tem os nossos tutoriais que a gente busca sempre lembrar da marca do EAD UPS. Então, todos os tutoriais que a gente elabora e deixa aberto para a comunidade acadêmica, também tem o, vai o selo do EAD UPS, que é uma forma de levar a marca, a marca EAD UPS para a comunidade interna. Certo? E, então, deu certo? Cinco minutos? Então, aqui são os contatos, certo? Esse aqui é o nosso avatarzinho que ele aparece em vários tutoriais, ela também é animada, enfim, em tutoriais animados, ela também conversa com os nossos alunos. Certo? Então, obrigada, Mara, depois eu me coloco à disposição para dialogar com todos. E aí o